Oi, gente, meu nome é Aline Rocha, sou repórter aqui do Jornal de Brasília. A gente está fazendo uma série de reportagens sobre o panorama do Covid aqui no Distrito Federal e as expectativas para 2020. Hoje a gente vai conversar com a Raíssa Ferreira, ela é gerente administrativa e sócia do Primo Pobre. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, tudo ótimo. Então, para a gente começar, eu queria que você me explicasse um pouquinho como que era o funcionamento do bar antes da pandemia e como que ele está funcionando agora, hoje em dia. Bom, o bar antes da pandemia, ele estava recém-inaugurado, nós abrimos em agosto de 2019 e a gente veio com uma proposta bem diferente, principalmente no atendimento, que era relacionado ao alto atendimento. Então, nós não tínhamos muitas mesas no bar, era um ambiente bem descontraído, com música ao vivo e a maioria dos clientes ficavam em pé mesmo de uma forma bem descontraída. Isso foi um sucesso no primeiro momento, quando abriu, porque era, enfim, é um espaço muito legal, o fato da gente ter um espaço, uma área aberta, grande. Então, deu super certo no início, quando a gente trouxe essa proposta aqui para a Zanorte e para a cidade. E, enfim, depois da pandemia, nós tivemos que rever tudo isso, né? Porque veio toda a questão da responsabilidade de abrir, de voltar a funcionar, da necessidade de voltar a funcionar, mas agora com outro formato. A gente não poderia mais funcionar daquela forma, porque era uma forma que gerava aglomerações, né? Então, tivemos que condicionar as mesas, mudar o sistema de atendimento, para um sistema mesmo de atendimento direto na mesa, para evitar que as pessoas ficassem em pé, para evitar que as pessoas circulassem muito pela casa. Isso, para a gente, foi um grande desafio, porque a casa foi construída desde o princípio, para não ter garçom, para a gente não ter esse atendimento. E, enfim, depois da pandemia, nós tivemos que reestruturar tudo isso, tivemos que fazer toda uma nova proposta, para a casa poder funcionar dentro dos critérios, né? E das exigências, agora, sanitárias que temos. E nesse período aqui, que vocês ficaram fechados, né? Vocês chegaram a ficar 100% fechados, trabalharam com serviço de take-out? Sim, nós ficamos fechados pelo primeiro mês, março, e até metade de abril, foi quando nós conseguimos fazer o delivery, começar o delivery, porque antes a gente não tinha, começou por conta do fechamento mesmo. E, então, abrimos em abril e ficamos até, e permanecemos, né? Mas ele funcionou até julho, efetivamente, quando teve o processo de reabertura dos bares. Então, mas o delivery, ele veio por conta da pandemia, não era uma coisa que tinha no nosso planejamento antes. E nesse período, vocês conseguem mensurar o prejuízo que vocês tiveram estando fechados? É difícil falar em números, assim, em relação a prejuízo, né? Porque ele veio de várias frentes, né? Nós tivemos, não é só um prejuízo de deixar de ganhar o valor por estar fechado, né? Mas foram prejuízos também em termos de compras e mercadorias, porque nós já tínhamos um processo. Então, quando a gente fechou, tão de repente, as contas, elas continuaram, né? Então, teve todo esse processo de negociação por estar sem o capital girando. Também todo o nosso esforço em manter a nossa equipe e minimizar ao máximo o processo de demissões e de desligamento da empresa. Então, a gente tentou e se esforçou muito para conseguir manter o máximo de funcionários que pudemos. Então, assim, existe um prejuízo em várias áreas que a gente pode considerá-lo prejuízo e a gente pode considerar também uma manutenção, assim, né? De como a gente, de um planejamento para que a gente pudesse reabrir e quando reabrisse a gente está bem, está com os nossos funcionários bem, está com todo mundo com força para poder fazer essa retomada. E aí, a partir dessa retomada, quais foram as principais medidas que vocês tomaram para evitar a contaminação dos funcionários, dos clientes? Teve alguma medida mais brástica fora a colocação das mesas? Sim, né? Na verdade, todas as medidas sanitárias que foram exigidas pela vigilância sanitária e pelos órgãos de fiscalização, nós tivemos um empenho muito grande. Quando houve o processo de reabertura, nós, inclusive, ficamos muito em dúvida se nós abriríamos novamente, porque ainda existia uma tensão e uma dúvida muito grande se estávamos no momento correto para que houvesse a reabertura, né? Mas já existia uma necessidade econômica para abrir, assim, a gente não conseguia mais segurar a onda, literalmente. E quando a gente foi reabrir, a gente teve uma preocupação muito grande, porque a gente não sabia como seria o comportamento das pessoas. Nós não sabíamos como que ia, se ia chegar todo mundo de uma vez, se estava todo mundo em casa desesperado para sair logo, de que forma as pessoas iriam reagir. Então, no primeiro momento, nós fomos extremamente rígidos, inclusive, nós fechamos a nossa área, que ela é totalmente aberta, né? Nós fechamos a nossa área, nós colocamos fluxo de entrada e saída e as medidas de temperatura, todos os EPIs necessários para os nossos funcionários, nós fechamos o nosso balcão, que antes era de alto atendimento, com uma placa de acrílico. todas as medidas de segurança interna, né? Nós temos um acompanhamento com a empresa chamada Nutri Cerrado, que faz a nossa segurança alimentícia, né? Toda a parte de segurança de alimentação. Então, elas também entraram com o processo de fiscalização da equipe e de boas práticas e normas de segurança para toda a nossa equipe contra o Covid. Enfim, a gente seguiu tudo o que a gente podia seguir. Depois, nós entendemos que o público estava respeitando as nossas medidas, o que nós pedíamos. Então, nós fomos tirar, a gente conseguiu tirar o alambrado, até porque era uma coisa bem difícil de manter ali, né? Então, quando a gente foi percebendo que o público estava compreendendo que o nosso espaço iria respeitar as medidas e que iríamos cobrar isso, houve uma aceitação e houve um processo bem empático de entendimento que aquele espaço ali era um espaço de respeito. Então, cada um na sua mesa, sempre que levanta, coloca a máscara. Temos os tótens de álcool em gel. Temos um distanciamento. Nossa área, ela é grande, então, ela permite que isso aconteça. Temos, então, todo esse distanciamento. E foi um processo de educação, né? Assim, de educação para todos. E na comunicação, sempre batendo em cima do que era necessário, quais eram as regras, estamos sempre falando. Os músicos, quando estão tocando, eles falam, eles lembram, eles solicitam para quem está passando, assim, às vezes sempre tem um meio perdido na história, dando sem máscara. A equipe é instruída para ir lá e falar, amigo, por favor, coloque a sua máscara, utilize álcool em gel. Todo o nosso mobiliário, padrão de higienização, todo acontece constantemente, assim. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Nós tínhamos um entendimento de responsabilidade muito grande. Nós entendemos muito a nossa responsabilidade por ser um ponto de encontro. Então, não queríamos nunca que o nosso espaço se tornasse um ponto de contágio, por exemplo. E que a gente desse um mau exemplo diante de todas as, de todos os nossos posicionamentos, desde que o bar abriu, eles sempre foram em prol, enfim, do bem, da diversidade, das pessoas, da diversão. Mas tudo isso com muita responsabilidade, com muita responsabilidade social. E, para isso, quando tivemos todas as medidas do COVID, a gente entendeu que também era uma responsabilidade muito grande ter um espaço funcionando, mas que ele fosse seguro para as pessoas. E aí, agora já com esse período de adaptação de vocês, do público, o movimento já está voltando ao normal, ainda está baixo? Ele estava voltando ao normal, embora a nossa capacidade, a gente tenha reduzido muito a nossa capacidade, principalmente porque não atendemos mais ninguém em pé, que antes tinha esse atendimento, onde as pessoas podiam ficar circulando pelo local. Então, a capacidade do bar foi reduzida, de um modo geral. No início da reabertura, em julho, em meados de julho, agosto, o movimento foi bem devagar ainda, ainda tinha um medo muito grande das pessoas, ainda existia um receio muito grande. Ainda existe esse receio, né? Nós tivemos um período bom em outubro, em novembro, mais ou menos, onde teve um movimento crescente, embora não tenhamos chegado ao de antes, exatamente por conta dessa nossa redução da capacidade da casa, de um modo geral. Agora, com as novas medidas restritivas e com esse novo, com a segunda onda, com todas essas novas notícias que estão voltando, a gente percebeu uma redução, o fato do horário de encerramento ter ido para as 11 horas agora, né? Percebemos também essa redução do movimento. Nós colocamos a casa para abrir mais cedo nesse processo, para aproveitar mais o dia, assim, para poder até compensar, porque, infelizmente, o processo de fechar as 11, ele para um bar que é basicamente noturno, muito mais noturno do que diurno, para a gente representa uma perda grande de faturamento. Então, tivemos que remanejar esse horário também para poder atender, mas, claro, mantendo o que a gente sempre manteve, todas as nossas regras, assim. Então, para a gente finalizar, eu queria perguntar, né? Quais são as expectativas que vocês têm para o próximo ano de 2021? É difícil, está difícil ter muitas expectativas ultimamente, principalmente porque vivemos muitas incertezas, né? Então, todas essas incertezas sobre vacinação, sobre quando teremos essa imunização da população, fica um pouco difícil a gente fazer um planejamento. Então, nós estamos seguindo, nós estamos fazendo tudo o que é necessário para superar essa fase, para superar esse momento, principalmente fazendo o que podemos para manter o nosso estabelecimento nativa, funcionando, trazendo sempre inovações, trazendo sempre a parte cultural da cidade junto com a gente, que sempre foi o nosso forte, sempre foi o nosso foco, apoiando os artistas que também passaram por muitas dificuldades durante a pandemia, por não terem onde trabalhar, tocar. Então, eu acho que agora o nosso papel é aguentar firme, seguir em frente. Nós desejamos muito que venha um processo de imunização da população, nós desejamos muito, mas entendemos que é necessário fazer isso com cautela, entendemos que não vamos sair das medidas restritivas enquanto não for o momento, porque o principal, o mais importante agora é cuidar das pessoas, é cuidar da vida das pessoas, isso é o mais importante. nós vamos sempre ter o nosso espaço lá funcionando, respeitando esse momento, e esperamos muito que todos saiam, que a gente saia, que o Brasil se recupere dessa situação, que a nossa cidade se recupere, que venha uma vacina para a gente conseguir ficar bem, e que aí a gente possa fazer o nosso trabalho como a gente vem fazendo aqui na cidade. Voando. Muito obrigada, Raíssa, foi um prazer conversar com você. Eu quero agradecer, Línia, oportunidade. Imagina. E para acessar as outras entrevistas relacionadas ao Covid, basta acessar o site do Jornal de Brasília. Tá certo. Tá ótimo. Obrigada, Raíssa, foi um prazer, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto